Essa mina é muito brava, ao som do tamborzão Senta, 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 sent Senta, senta... Senta na pic e não para! Senta, senta... Senta na pic e não para! No Felipe XXT Tenta e não se aborreça! Tenta, senta, senta... Tenta, senta na cabeça! Senta, 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 senta na cabeça Senta, 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 sent Senta, 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 sent